A paz do Senhor, crianças! Estamos aqui para mais um culto doméstico! Quem está feliz grita eu! Eu também estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês esse momento maravilhoso que eu tenho certeza que vai ficar na memória de vocês esses momentos tão bons na presença de Deus! Amém? Vamos começar? Vamos começar falando com o nosso Papai do Céu e agradecendo a Ele por tudo, não é isso? Porque nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor! Feche os seus olhinhos, coloque a mãozinha no coração, curva a sua cabeça e repita com a Tia Dani! Papai do Céu, estamos aqui mais um dia respirando, Senhor! Então já temos mil motivos para Te agradecer! Estamos vivos, com saúde e o Senhor tem cuidado do nosso acordar, do nosso levantar, do nosso deitar e tudo está em Suas mãos! Deus, te apresentamos a nossa nação, o nosso país, o nosso planeta! Deus, nós sabemos que Ele cabe na palma de Suas mãos! Então faz a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável! Amém! Vamos lá, galerinha, louvar ao Senhor! Salta o play! Salta o play! O bondoso Criador fez meninos e meninas com o seu imenso amor A palavra nos ensina, não nasci no corpo errado Meu Criador amado, desenhou o corpo para mim Meninas, os meninos, não somos acidentes, somos feitos pelo Criador Sou menino, das meninas, isso é lindo e bom demais Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado Me aceito como sou, vou cumprir o meu chamado Iê, 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 iê Sou menina, menina feminina Vai no filme Não somos acidentes, nem erros divergentes, somos feitos pelo Criador Sou menino, são meninos diferentes Vai no filme Eu sou menina feminina, isso é lindo e bom demais Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado Me aceito como sou, vou cumprir o teu chamado Eu sou menina feminina, não somos acidentes, nem erros divergentes, somos feitos pelo Criador Criador Vai aqui A águia tá Sou menino Vai aqui Sou menino Menina Menina, feminina Vai aqui, Júnior Menino, masculino Vou cobrir o meu chamado Lá, 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 lá 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 Minha serão só Agradecemos a oportunidade Em nome de Jesus Amém, que coisa linda Deus te formou e te chamou Desde o ventre da tua mãe Ele te escolheu desde que você estava na barriguinha da sua mãe E ele tem um lindo projeto pra você Não fique triste Ah, tia Dani, eu sou assim Não foi Deus que fez o seu corpinho O seu rostinho O seu cabelinho E você é perfeito Perfeita Nas mãos do seu senhor Mentira de quem disse que você nasceu no corpo errado Ou nasceu com defeito Não, não, não O papai do céu faz tudo perfeito Vamos cantar outra? Vem aqui, Juniá, gata Fique aí bem animado para adorar ao senhor E vamos aproveitar, crianças Esse momento em casa E adorar quanto mais vezes ao senhor Por nós pudermos Seja dentro de casa Seja na janela Seja aonde for Só não pode sair de casa, tá certo? Fique aí guardadinho Com a mamãe, com o papai, com a vovó Cuide da vovó Cuide da vovó E as crianças Seguem em casa, tá certo? Até nós recebemos a autorização Para sairmos Aí nós vamos nos encontrar E se pudermos Nos abraçar Bem muito Dá muito cheirinho Muito abracinho E louvarmos ao senhor Juntinhos Mas por enquanto Nós vamos louvar sim Eu aqui Você aí E o papai do céu Aí e aqui Porque ele é Onipresente Esse Deus é maravilhoso Solta o play, gatinha Eu sou uma boa menina Eu sou uma boa menina Eu sou uma boa menina Quis ver a ser como o senhor E eu como ela esteja Quis ver a ser como o senhor E eu como ela esteja Esté era boa e fiel Sassão era forte e valente Esté era boa e fiel Sassão era forte e valente Quis ver a ser como o senhor E eu como ela esteja Quis ver a ser como o senhor E eu como ela esteja Boa, boa menina Bom menino eu sou Eu sou uma boa menina Bom menino eu sou Quis ver a ser como o senhor E eu como ela esteja Quis ver a ser como o senhor E eu como ela esteja Esté era boa e fiel Sassão era forte e valente Esté era boa e fiel Sassão era forte e valente Quis ver a ser como o senhor Quis ver a ser como o senhor Quis ver a ser como o senhor E eu como o senhor Quis ver a ser como o senhor E eu como o senhor Quis ver a ser como o senhor E eu como o senhor Quem gostou da glória É Deus Meninas vocês são como Esté delicadas Princesas do senhor E Deus fez assim Vocês maravilhosas E os meninos são como Sassão, fortes Guerreiros Valentes Porque Deus fez vocês assim Amém? Vamos para a leitura oficial de hoje Pegue a sua Bíblia E abra no livro No primeiro livro da Bíblia Quem sabe qual é esse livro? É o livro de Gênesis Que fica no Antigo Testamento Livro de Gênesis Capítulo 1º E o versículo 1º Que diz assim No princípio Criou Deus Os céus E a terra Deus fez tudo Que há Tudo ele fez Tudo ele criou E tudo ele formou Mas já já A tia Daniel vai contar Essa história para vocês Que está na Bíblia Agora nós vamos louvar o senhor Vem para cá no que junho Com o hino Quão grande é o meu Deus Se você sabe aí Pare tudo o que você está fazendo Sente Coloca a mão no seu coração Ou levante a mão para o céu E adore o senhor Com o papai Com a mamãe E com toda a sua família Amém? Vamos lá gatinha? Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de fé Quão grande é o meu Deus Com o espendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas E as trevas vão fugir Vem ver com sua voz 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 O começo e voca O começo e o fim O começo e o fim Corteiro e leão Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Sobretudo o nome é o seu Tu és signo do louvor Eu cantarei Eu cantarei quão grande é o meu Deus É o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus Canto Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Amém Amém Glória a Deus Que coisa boa Dizer que o nosso Deus é grande Porque só Ele que pode nos livrar de todo o mal O nosso Deus é o início e é o final É Ele que abre É Ele que fecha É Ele que faz tudo acontecer E creia Que Deus está mandando providência no tempo dEle Porque Ele é o Deus do tempo E tudo é na hora e no momento certo Então continue crendo que Deus vai fazer milagres Amém Que Deus abençoe sua vida Nós agora iremos ouvir a palavra de Deus A tia Dani contou pra vocês Leu a palavra No livro de Gênesis Que fala sobre o princípio de tudo Então quem criou tudo Quem foi que formou tudo Foi o nosso Deus O nosso Criador O Deus que fez os céus e a terra Em Gênesis fala Que a terra era sem forma e vazia Tudo era trevas Mas Deus disse Haja luz E houve luz No primeiro dia Deus chamou as trevas de noite E a luz de dia E Deus viu que era bom E foi assim que o nosso Deus fez com apenas uma palavra E haja luz E houve luz E no segundo dia Crianças Deus fez a expansão Deus separou as águas do céu Ele chamou a expansão de céu E as águas de mares E ele viu que era bom Foi isso que Deus fez no segundo dia E o nosso Deus é tão lindo Que ele só faz dizer Haja E tudo acontece Então não se preocupe com o que você acha impossível Porque para Deus nada é impossível Com apenas o estalar do seu dedo Tudo pode acontecer Só apenas seja a vontade dele O que ele quiser fazer, ele vai fazer No terceiro dia No terceiro dia Deus fez as ervas A terra seca E as ervas para frutificar Para gerar as plantas E as árvores frutíferas Para que eu e você tivesse O que se alimentar Deus pensou em tudo Já imaginou se tudo fosse água Nós não teríamos como sobreviver Nós não teríamos como sobreviver Mas ele pensou em tudo Nos mínimos detalhes Ele pintou um mundo lindo Para a nossa vida Então ele fez a terra seca E as ervas E as árvores frutíferas Para dar frutos Olha que coisa linda O nosso Deus fez Frutas para que a gente Pegasse do pé e comesse Tomasse uma água de coco O nosso Deus Ele é perfeito Lindo, crianças Olha que coisa linda Que ele fez Tudo colorido E tudo que nós precisamos Todas as vitaminas E todo o essencial Que nós precisamos Deus fez Crianças E no quarto dia Deus fez A lua para iluminar a noite E as estrelas Olha que lindo, crianças O céu iluminado Olha como está aqui Foi Deus que fez Cada estrela Foi Deus que fez A lua para iluminar A nossa noite Por que que nada Cai na nossa cabeça Nós olhamos para o céu Como é de segura Porque Deus ordenou Que elas estivessem lá Iluminando a nossa noite E ele para iluminar o dia Fez o sol Para iluminar o nosso dia É por isso que de dia Nós temos o sol Que nos aquece Que ilumina E de noite nós temos a lua E as estrelas O nosso Deus Ele é perfeito E no sexto dia Crianças E no quinto dia Crianças Deus fez algo Bem interessante Quem sabe Quem sabe O que Deus fez Deus fez os animais Aquáticos Fez as aves Do céu Deus fez tudo Pensando em cada detalhe A tartaruga Os peixes As estrelas do mar A baleia O bofinho A raia Tudo ele fez A vida Embaixo da água Já pensou De jeito que diz assim Não, está errado Que Deus seja Não, já pensou Se o ser humano Ficasse debaixo da água Nós não temos Como respirar, Agatha Não Não Mas o peixinho tem E se o peixinho Ficar Colocar ele fora da água Ele tem como sobreviver Não Porque ele só sobrevive Dentro da água Então Deus fez tudo No seu lugar E Deus viu Que era Bom Criança assim No sexto dia Quem sabe O que Deus fez No sexto dia Deus fez No sexto dia Os animais Terrestres Ele fez O urso O leão O hipopótamo O elefante A girafa O macabuinho O cachorrinho O gatinho Tudo ele Fez De dois Em dois Cada um O seu Paz E os casais Sabe pra quê? Para que eles Tivessem a sua família Também Para cuidar E para Amar Deus Ficou em tudo Até os animais Tem família Tem o papazinho O cachorro Papai A cachorrinha Mamãe E os seus filhotinhos Que são as coisas Mais fofinhas Do mundo E para Procriar Para criar Senão a humanidade Teria acabado Senão tudo Teria acabado Se não tivesse Como procriar Para gerar Multiplicar Mas sabe Crianças O que foi que Deus fez? Deus pegou Do pó da terra Um barro E fez Um homem Sobrou nele E deu Fôlego De vida Ele não Veio do macaco Ele não Veio de outra coisa Foi das próprias Mãos de Deus Deus pegou Um barro Se a gente pegar Um barro agora E tentar fazer Um boneco Que ele crie vida Consegue? Não Só Deus Porque ele tem Todo poder Então ele fez Adão E Adão Estava lá Para cuidar Dos animais Para cuidar Da criação De Deus E viver Só que crianças Deus olhou E viu Que Adão Estava só E ele precisava De uma pessoa Para ficar com ele Uma pessoa Para ajudar Ele E cuidar De tudo aquilo Todos os animais Tinham a companheira Mas Adão Não tinha Então Deus Fez Adão Cair no sono Profundo Crianças Vocês sabem Quem foi O primeiro anestesista O primeiro Cirurgião Da terra Foi Deus O médico Dos médicos Um médico Por excelência Ele não só opera Nem só cura Ele ressuscita Mortos E ele faz Ele dá vida E tira a vida E tira a vida Também Crianças Então ele fez Adão Dormir No profundo Sono Operou Adão E da costela De Adão Crianças Deus fez Quem? A mulher Foi Deus Quem fez Deus criou O papai Para a mamãe Para eles Também E povoasse E para que um dia Chegasse Eu e você Estar aqui hoje Dê graças a Deus Pelo seu papai Pela sua mamãe Pela sua vida E Deus também Dará a sua família Porque este é o plano Dele Para a nossa Fam Minha E a Bíblia diz Que no sétimo dia Deus descansou Mas ele cansa Crianças Não Isso quer dizer Que ele Terminou a sua Boa obra Ele olhou E viu Que tudo era Bom A melhor coisa Tudo que ele criou A nossa família Para que nós Vivéssemos Em harmonia Cuidar uns dos outros E louvar o Senhor Então aproveita Esse momento Que você está aí Vamos cantar Com a Tia Daneci Corinho Minha família É Um projeto De Deus O papai A mamãe Minha irmãzinha E eu Para eu existir O meu Deus Uniu O papai A mamãe E o menino Surgiu Menino Projeto De Deus Menino Profeta Menino Obediente Obediente Menina Menina Profeta Menina Obediente A Deus Menina Menina Eu sou Amém? Você é um projeto De Deus Você e sua família É um projeto De Deus E tudo Ele criou Para louvarmos E agradecer O nome Dele Ah Tia Tia Dane Eu não tenho Papai Ou eu não tenho A mamãe Não se preocupe Que quando nós Chegarmos lá no céu Nós vamos encontrar Todos eles Ou Tia Dane Meu papai É outro Ou minha mamãe É outra Me adotaram Glória a Deus Que esse amor Que Deus colocou No nosso coração Porque de nós Nós não temos Esse amor Mas é o amor De Deus Que colocou Para cuidar De você Esse amor É Jesus Cuidando Ah Tia Dane Eu vivo com a minha vovó E o meu vovô Ah que lindo Porque vovó E vovô Amam em dobro Mas olha pra mim Crianças Lá no céu Nós vamos ser Todos iguais Lá não vai faltar Nada Lá vai ser Tudo perfeito O homem Estragou Tudo que Deus Criou Poluiu o ar Poluiu As águas Destruiu os peixes Destruiu as frutas Saudáveis A gente não sabe O que come Mas se é bom Se é ruim Ah crianças Mas não fique triste Não fique triste Porque tudo O que está acontecendo Na terra É sinal De que Jesus Está voltando E que ele vai voltar Rapidinho Para nos buscar Porque quando Ele ressuscitou Ele foi para o Pai Preparar a morada E se ele fez Uma terra Tão perfeita Para a gente morar Imagine o céu Que lá não vai entrar Pecado Porque tudo estragou Por causa do pecado Que entrou no coração Do homem Mas lá no céu Não vai entrar pecado Então nada vai estragar Aquilo que Deus preparou Então não se preocupe Nós com a nossa família Iremos nos encontrar Com Jesus E lá nós iremos louvar O Senhor Sem cansaço Sem tristeza Sem doença Não vai ter vírus Não vai ter morte E nós só vamos adorar E outra coisa Criança Nós iremos encontrar Jesus E abraçar ele E dizer o quanto Nós amamos Então se você Ainda é a sua casa Seja criança Seja o papai Seja a mamãe A titia O titio A vovó Se você Quer morar no céu Quer viver tudo isso Perfeito Andar nas ruas de ouro O muro de cháspios A árvore da vida Ter o seu nome escrito No livro da vida É só você dizer sim Para Jesus E aceitar ele Como seu único E suficiente salvador Como é Tia Dani Que eu faço isso Você pode fazer isso agora Vamos lá Aonde você estiver Coloca a mão no seu coração Deus está bem pertinho Ainda de você E ele vai ouvir Tudo em que você disser Diga Deus Deus Eu me arrependo Eu me arrependo De todos os meus pecados De todos os meus pecados Escreve o meu nome Escreve o meu nome No livro da vida No livro da vida E eu te aceito E eu te aceito Como um único Como um único Insuficiente Insuficiente Salvador Salvador Escreve a minha história Escreve a minha história E muda E muda Tudo aquilo Tudo aquilo Que disseram Que disseram Que ia dar errado Que ia dar errado Mas foi o Senhor Que me criou Que me criou E me formou E me formou Desde o febre Desde o ventre Da mamãe Da mamãe E me chamou E me chamou E eu sou o seu E eu sou o seu Então Senhor Então Senhor Salva a mim Salva a mim E a minha E a minha Família Família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Até o próximo vídeo Crianças Se inscreva aqui No canal Nosso canal No Youtube Turminha da Tia Dani Lá no Instagram Arroba Turminha da Tia Dani Não esqueçam De filmar Vocês aí Assistindo o vídeo Participando Compartilha Manda pra todos Os contatos Da família Dos amigos Da igreja Porque pode ser Que alguém Precise ouvir Essa palavra E Deus Quer falar Com você Vamos falar De Jesus Para todo O mundo Fique com Deus E até a próxima E até a próxima